Eu falei pra professora que eu só ia ver se minha mãe tinha me ligado Mas ela insistiu em pegar meu celular Bem na hora que o Guilherme tava me passando a resposta Do exercício mais difícil da prova Sabe aquele? Então, sério, eu tô frita E bem no final de semana Que minha mãe tava quase me liberando De ano aniversário do Murilo Nossa, eu tava muito ansiosa pra esse aniversário Certeza que ela não vai deixar mais Eu já cansei de tudo isso Tchau